Fala rapaziada, Caio Cooper aqui pra mais um vídeo pra vocês E hoje o vídeo vai ser, galera, de como jogar com o Darius, beleza galera? Mais um campeão aí pra nossa lista de tutoriais aí sobre o Wild Rift, tá? Que tem aí uma playlist no nosso canal, beleza? Só conferir aí, tá? Tem mais de 18 vídeos aí, galera, sobre como jogar com o campeão do Wild Rift, beleza? Então galera, vamos aqui pro... pro Darius, né? Nosso campeão aí, show de bola, facinho de jogar Vou mostrar pra vocês nesse vídeo, tá? E pra primeira habilidade deles, que é a passiva, galera, é a hemorragia, beleza? Hemorragia Seus ataques fazem os inimigos sangrarem, causando 12 do dano físico 12 mais 30% de bônus ao longo de 5 segundos Esse efeito pode acumular até 5 vezes, galera Ou seja, se tu der 5 ataques básicos aí entre os inimigos, galera, vai acumular a hemorragia, né? Com o máximo de acus, Darius recebe o poder de Noxus por 5 segundos Ganhando 29 de dano de ataque, né? Que você vai ganhar dano de ataque a mais E aplicando o número máximo de acúmulos de hemorragia, galera Ou seja, isso aqui é muito apelão Quanto mais hit, ataque básico que tiver no teu inimigo, né? Mais acúmulos você vai aplicar Até o lado que tá com... com... com poder de Noxus, né? E o segundo da habilidade dele ativa agora é o Dizimar, né? Que ele balança o machado depois de um intervalo, causando 39 de dano físico Beleza? Acertar inimigos com a lágrima do machado causa 110 de dano físico, galera E que ele dá 15% da vida perdida pra cada campeão atingido Máximo de 45% e aplica a hemorragia também Show, galera? É bem apelão isso aqui, eu vou mostrar o vídeo também na gameplay Ataque mutilador Fortalece o próximo ataque por 8 segundos pra causar mais 21 de dano físico E reduzir a velocidade do alvo em 90% por 1 segundo, galera Ou seja, isso aqui vai dar um dano a mais aí E dar lentidão ao inimigo, certo? E tem o aprender, passivo Ganha 15% de penetração de armadura Ativo, puxa os inimigos que estiverem à sua frente Aplicando a eles 40% de lentidão Residados puxa, galera, o inimigo, valeu? E tem isso aqui, galera Guilhotina de Inópolis Que é uma das melhores habilidades deles, tá? Salt pode executar um campeão causando 100 de dano verdadeiro Adicional com um aumento de 20% Por acúmulo de hemorragia Também aplica a hemorragia Ao abater um alto em bilhetinho de Inópolis Zero tempo de recarga da habilidade, galera Consegue fazer de Inópolis por 5 segundos E faz as trocas dos monstros Se vir por 1,5 segundos Ou seja, se você abater, galera Mais de um inimigo com essa habilidade Você vai poder usar de novo Em outro inimigo Então isso é bem apelão, tá? Então vamos mostrar na gameplay agora Como é na prática, beleza, galera? Vamos pra gameplay Rapaziada, então aqui na gameplay Seguinte Primeira habilidade do Darius, ó Que eu tinha dito anteriormente Né? Que ele vai dar esse Girar o machado com esse golpe aqui, ó E olha só Vocês estão vendo o range do machado? Se pegar esse range aqui no inimigo do machado Vai curar o Darius, ó Vocês estão vendo? Podem ver Agora, se eu dar aqui, ó Ó Não vai curar o Darius Beleza? Não vai curar, ó Se eu der aqui, ele não vai curar o Darius Entendeu? Pra curar, tem que pegar na lâmina do machado, galera Nessa partezinha verde Estão vendo, ó Podem ver que enche até o sangue do Darius Né? E tem a segunda habilidade que eu tinha dito, ó Que ele dá esse Esse É como se ele estivesse dando uma lentidãozinha, né? Ó Podem ver que ele já aplicou a hemorragia Beleza? O poder de novos também Porque eu dei mais de 5 hits no campeão inimigo Isso é muito apelão Beleza, ó E tem a habilidade que ele puxa, galera Que é a terceira habilidade, ó Show? Resumindo Primeiro, ó Se vocês pegarem na lâmina, vai curar o Darius Podem ver Segunda, que vocês conseguem abater o alvo Dependendo da quantidade de sangue E dar uma lentidão E tem a ult, galera, ó Tem a ult Se vocês executarem o inimigo Né? Com a ult, você vai ter direito de usar o mais uma vez Né? E assim por diante Se você executar o ult, você também vai conseguir Né? Eu sei que isso é bem apelão E agora a gente vai pros itens do Darius Show? Vamos pra build dele Né? Pra eu mostrar pra vocês um pouco do que ele usa Então, galera, ó Itens essenciais do Darius Cutelo negro Né? Que vale a 350 vida de máxima 30 de dano de ataque 25 de aceleração de habilidade Beleza? Vamos comprar aqui Dança da morte 300 de vida máxima 35 de dano de ataque 15 de aceleração de habilidade Né? Esse item aqui é muito bom Porque dá um tanque E um dano e uma aceleração de habilidade Encantamento Do Protocinturão Né? Avança em linha reta E dispara pro reto Numa área crônica Ou seja, vocês vão ativar esse item Né? O Darius vai dar meio que um dashzinho Pra frente Tá? A gente vai comprar também esse aqui Vamos comprar E tem a mandíbula de mal mortos Né? Que dá 45 de dano de ataque 35 de essência mágica Beleza? Pra campeões magos aí Campeões que tem poder de habilidade Beleza? Vamos comprar também E a famosa saída por sangue Que é muito boa pro Darius também Por sinal Tá? Que dá cura aí Beleza? Vampirismo mágico Né? Que dá muita cura E o anjo guardião Né? Que dá 40 de ataque 40 de armadura Ressurreição Ao sofrer dano letal Ressurrei 50 devido à base Beleza? Vocês vão Se vocês forem executados Com esse item aqui Vocês vão ressuscitar Beleza? Então ó Na prática esse item Que eu falei pra vocês Vocês podem ver o Darius Dar um avanço pra frente Vamos Ativar as tropas aqui Pra gente poder dar uma surra No Garen Beleza? Vamos Subir o nível dele aqui Pra gente Conseguir né? Deixar o personagem Menos apelando Porque eu já tô muito apelando aqui E ó galera Dicasinha Ó Mais E tem Viram? Podem ver que a minha ult Tá aqui de novo Né? Se eu quiser usar de novo Eu posso usar Em algum campeão inimigo Beleza? Pra ver que o Darius Dá muito dano Com essa habilidade aqui dele Ó galera De novo A gente não matou ainda Agora o Garen Mas ele morreu Com a nossa hemorragia Vocês viram? Então A hemorragia do Darius É muito apelona galera Vocês não tem noção Vamos matar o Garen Aqui de novo Foi né? Ó Pode ver que ele vai morrer de novo Com a hemorragia Falei E vamos levar tudo galera Tudo, tudo, tudo Beleza? Bem tranquilo Joga com o Darius Tá? Show de bola galera Show de bola Matamos o Garen mais uma vez O Garen deve estar sofrendo Vamos levar essa coisa aqui Beleza? Acabar Coisa não Esse Nexus né? E galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Tá? Se inscrevam aí Deixem seu like Se gostaram do vídeo Beleza? Comente aí O que eu fiz Mas foi ser muito Pra esse vídeo pra vocês Tamo junto Até a próxima Tchau Tchau Tchau